Meu querido DJ Naná gravando tudo Alô meu querido Lopão A partir de agora Abalando tudo E ainda mais os corações Começa mais ou menos assim Furacão Só tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Abalando tudo Volume 2 Furacão do forró Sofro, choro Eu nem sei porquê Ligo, corro atrás Me humilho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer Por que gostar de alguém sem querer Só eu sei as lágrimas Por que gostar de alguém sem querer? Pois é, derramei Derramei Mas já tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Bob, Bob, tiago e Matudo A batalera show Furacão, hein? Por quantas vezes eu te liguei Só pra ouvir tua voz Eu depois desliguei Só eu sei Só eu sei as lágrimas Só eu sei as lágrimas Alguém como eu Alguém como eu Amanhã, coitado, pode ser tarde demais Outra forma, assim como eu Você não encontra mais Não existe mais Mas já tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Já tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar Alô, meu querido Nenê C10 Alô, Chilinho do C10 Cheio do C10 Gravando tudo Revolou, dançou Eu te falei O mundo gira, gira Um dia a gente tá em cima Tropeçar e cai Dançou Não quis ouvir Agora tá aí Serão do leite derramado É complicado Pra gente se entender Não me diga Eu não tentei ficar Não me diga Eu nunca te amei Não me diga Me culpada Fui eu Sinto muito Mas o nosso amor já deu Seu Deus, seu Deus Já deu O que tinha que dar O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar Seu Deus, seu Deus Já deu O que tinha que dar O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar Fique lindo a marca, a vitória diz A marca que me veste Revolou, dançou, eu te falei O mundo gira, gira, o dia a gente tá em cima Começa a ficar e dançou Eu quis me ouvir, agora tá aí Sonhando o leite derramado Tá complicado pra gente se entender Não me diga, eu não tentei ficar Não me diga, eu nunca te amei Não me diga, a culpada fui eu Sinto muito, mas o nosso amor já deu Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar? O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar? Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar? O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar? Júnior, Fé, Désio, Luiz, né? Fé, Désio Alô, Thaís, Itamir, Chete, Alô, Laís, Flá Dedei, Paulo, Poço, Rio Meu querido Zézinho, da bota do Zézinho E não me diga, eu não tentei ficar Não me diga, eu nunca te amei Não me diga, a culpada fui eu Sinto muito, mas o nosso amor já deu Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar? O martelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar? Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar? O cartelo bateu O nosso amor já deu O que tinha que dar? Já deu, já deu, já deu O que tinha que dar? Pra todas as menininhas agora Prefarem o coração Que meus meninos estão chegando Sérgio Sammis Misa Maia Tony Albuquerque Ai 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 meu Deus Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Sou uma garota que soa arrumada Seja onde for Sou da balada O risco é de voo E toma gelada Pode mandar Eu topo qualquer parada Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Quero me divertir Toda brusada Toda brusada é gotada Vão enlouquecer Toda uma charada Quando ele pensa que é a destrução Nem imagina meninas Eles vão ficar na mão Tô abalando o risco é de voo Que vai ficar na balada O risco é de voo E não dependo de homem pra sair por aí Quero me divertir Quero me divertir Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Tô abalando o risco é de voo E não dependo de homem pra sair por aí E não dependo de homem pra sair por aí E não dependo de homem pra sair por aí Bora Xuxa Produções Em nome de Tô abalando o risco é de voo E não dependo de homem pra sair por aí Quero me divertir Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí Quero me divertir Não dependo de homem pra sair por aí É furacão do forró Alô, Nércio da Soca dos Maranhinhos Meu bom cheiro Meu querido Teixeira Ceres Lá de Picos Um beijo meu amor Bota mais uma cachaça Aumenta o som Aí Gasson Quero ouvir o som Que ruedeira Bota mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Briguei com ela E só volto segunda-feira Sucesso do nosso volume 2 Pro Chico Cobra d'água Tocar na Tropical Dale Furacão Meu patrão Júnior do Gays Chile no C10 Chile no C10 Vem em C10 Sapuracão Toda vez que a gente briga é sempre assim Ela me vira as costas nem ligar pra mim Deixa de castigo por qualquer besteira Pra descontar a raiva vou pra bagaceira Saio no meu carro Aí Gasson Quero ouvir o som Que ruedeira Bota mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Fiquei com ela E só volto Taca mais uma caixa Aumenta o som Aí Gasson Quero ouvir o som Que ruedeira Taca mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Fiquei com ela E só volto Segunda-feira Sapuracão Saio no meu carro Entro e bebendo Curtindo o Reginaldo E Bartocalento Paro de madrugada Na mesa do pé Dou um CD Para o Gasson E mando ele tocar No toca-fita do meu carro Gasson Uma canção Que ruedeira É que eu tô Na ruedeira Taca mais uma caixa Aumenta o som Aí Gasson Quero ouvir o som Que ruedeira Toca mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Fiquei com ela E só volto Segunda-feira Saio no meu carro Ruendo e bebendo Curtindo o Reginaldo E Bartocalento Paro de madrugada Na mesa do bar Dou um CD Para o Gasson E mando ele tocar Gasson Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar É que eu tô na ruedeira Querendo chorar Taca mais uma caixa Aumenta o som Aí Gasson Quero ouvir o som Que ruedeira Bota mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Briguei com ela E só volto Taca mais uma caixa Aumenta o som Eu quero ouvir O som Que ruedeira Taca mais um uísque Aumenta o som Aí Gasson Briguei com ela E só volto Segunda-feira Melhor assim Sinto muito Se você não acredita em mim Pensa o que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Pensa o que você quiser Se me quiser Se você quiser Vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser De mim Essa é a minha opinião E se não acredita em mim Tá livre em meu coração Em nome de Não vai me convencer Não vai me convencer Se não acredita em mim É a minha verdade É a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser De mim Essa é a minha opinião Se não acredita em mim Tá livre em meu coração Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser De mim Faça o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser De mim Essa é a minha opinião Se não acredita em mim Tá livre em meu coração Esse é o sucesso do nosso volume 2, hein? Eu sei que decide o futuro da gente Se fica de uma vez ou vai embora Só me cansei de promessas, eu quero uma decisão Melhor levar a sério o meu coração Quanto tempo vai durar com a sua incerteza? Quero seu amor pra mim, seja como for Ei, eu falo sério, cada dia eu mais te quero Na minha vida muito mais e mais Essa é a minha paz Não finge que tá nem aí Eu sei que você pensa em mim Não adianta esconder Você me ama e não quer dizer Ei, eu falo sério, cada dia eu mais te quero Na minha vida muito mais e mais Essa é a minha paz Você que decide o futuro da gente Se fica de uma vez ou vai embora Só me cansei de promessas, eu quero uma decisão Melhor levar a sério o meu coração Quanto tempo vai durar com a sua incerteza? Quero seu amor pra mim, seja como for Ei, eu falo sério, cada dia eu mais te quero Na minha vida muito mais e mais Na minha vida muito mais e mais Essa é a minha paz Não finge que tá nem aí Eu sei que você pensa em mim Não adianta esconder Você me ama e não quer dizer Ei, eu falo sério, cada dia eu mais te quero Na minha vida muito mais e mais Essa é a minha paz Abalando tudo Abalando tudo Burecão do forró Parabéns do baixo Suiga Você que decide O Pirão, o Anando, o Rafael e o Ortoni A galera lá de Natal marcou presença Sou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Tô apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim 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 Pra fazer um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Eu disse tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Olha lá no tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você, disse tche 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 Quero fazer amorzinho com você Isso é Furacão! E sou apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar A minha vida em primeiro lugar E sou apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar A minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Eu quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Sempre a fazer um tche 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 Quero fazer amorzinho pra você Eu disse tche 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 Quero fazer amorzinho com você Olha aqui tche 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 Quero fazer amorzinho com você Tche 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 Quero fazer amorzinho com você Um abraçom pro meu amigo maluco lá de Parnaíba Isso aí Hein? Alô, Ana, alô, Alex, alô, Pauliana Na rádio de chiclete Olha, Cristiano, meu chope Tchê, 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 tchê Quero fazer, amorzinho, com você, disse tchê, 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 tchê Quero fazer, amorzinho, com você, olha, tchê, 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 tchê Quero fazer, amorzinho, com você, disse tchê, 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 tchê Quero fazer, amorzinho, com você Meu patrão Júnior do Gares Olá, meu querido Ivanildo e Jorge, da Planet Mutagem Deixeira C3 E, sabe quem tá aqui também, meu querido Elton Ribeiro, do 100% Moral Olha aí Uh